Música Pode ser bem, pode ser bem, mano Pode ser bem aqui, mano Ei, mano, vai pegar um pique misera Calma, pô, tchau, calma, você tá nervoso no bagulho, mano O bagulho aqui é de clome, porra Que bagulho é doido, né O bagulho é doido mesmo, mano O bagulho na bomba aí, o bagulho é doido Que aí, mano? Dá caralho Vai dar treto aí, mano Aí, porra, bagulho Me fudeu, mano Você é louco, viado O bagulho é doido Vamos desse lado, velho O bagulho é doido, mano O cara vai ser com o dele, o bagulho Você é louco, viado Você é louco, viado Você é louco, velho O cara é da porra, mano Cadê a porra da bomba? Olha aí, galera Olha como ficou a porra da bomba aí, ó Você é louco, viado Salve, galera Do meu canal zoeira Mega zoeira Bom, galera Esse foi um vídeo que vocês acabaram de assistir Foi um vídeo muito louco Sem noção, cara Nós tava aí Um guri aí Dado na rua do nada, mano Tava sentado Ele me convidou pra estourar Uma pé Essa bomba aí Essa bomba de morrão ali, cara E queria estourar aqui Perto da vizinhança, mano Ia ser treta, mano Aí nós sumamos ali no campo E tava como estourar lá Mas, mano A gente se fudendo bagulho Os vizinhos tudo encostados Falar Foi muito pra nós aí Mas O bagulho foi hardcore mesmo Espero que vocês gostem desse vídeo aí, mano Esse vídeo foi bacaninha aí Um pequeno vídeo alelar aí Um Eu estourar o outro Pois bem, galera Espero que vocês venham gostar desse vídeo aí Se vocês vêm dar aquele like mesmo Aquele like Ajuda bacana, galera Se inscrever no meu canal aí Ajuda esse like A esse canal A Como dizer Porra Bugou o bagulho agora A dizer A crescer, galera Tem umas visualizações boas Uns likes bacanas Espero que vocês gostem Se eu for só um pequeno Uma zoeira Que eu trouxe aí, galera Pra vocês aí Pra vocês curtir meu canal Pra não ficar só naquele vídeo lá É isso aí Espero que vocês gostem Falou, galera Vamos tocar a zoeira mesmo Tchau Tchau, tchau 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 Tchau